Hoje o dia vai ser tenso, vai se alonga, já puxa o pescoço, vai pra trás Então acordar bem mais cedo do que geralmente eu costumava acordar foi um novo hábito pra mim, um desafio Eu acordava já pra começar meu dia, uma hora e meia antes do meu compromisso pra ter 30 minutos do meu tempo Pra eu conseguir fazer aquilo que era importante pra mim na minha manhã como prioridade pra começar meu dia Bom dia! E inclusive, fala galera, começando mais um vídeo, o vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouco do meu dia E eu quero mostrar muito pra vocês a minha fase nova, os hábitos que eu mudei e mudaram toda a minha vida Eu me sinto uma nova Júlia, uma Júlia mudada, tenho muito orgulho de mim e de ter coragem de ter falado Minha filha tá tudo errado Tem uma frase do Emicida que eu gosto bastante, que é Quando os caminhos se confundem é necessário voltar ao começo E eu acho que é uma frase que me representa muito Quando a gente tava morando em São Paulo, eu cheguei numa fase que eu olhei e falei Meu Deus, eu não tô gostando de nada do que eu tô vivendo Eu não tô tendo orgulho do meu rendimento, do que eu sou E eu precisei recapitular toda a minha vida, eu precisei voltar do zero, buscar a minha essência Buscar o porquê que eu tava fazendo tudo, porquê que eu trabalhava com isso Qual que era o meu propósito aqui, o que eu queria fazer, o que eu amava fazer E eu tinha perdido tudo isso Na verdade, a rotina tomou conta de mim Os dias viraram automático e eu fiquei sem entender o porquê que eu tava fazendo as coisas Eu só tava fazendo Então depois que eu acordo, eu gosto muito de agradecer pelo meu dia Eu acordo e vou praticamente direto pra parte de fora de casa Pra eu ver o céu, olhar o céu E geralmente assim, tá começando a amanhecer Tá um pouquinho escuro por causa do horário de verão E agradecer a Deus sobre todas as coisas Tem esse momento de agradecimento E eu agradeço direto a Deus, que é o que faz mais sentido pra mim E agradecer a Deus, que é quem eu acredito e quem eu entrego as minhas coisas É muito importante, independente da sua religião Você pode agradecer a quem você quiser Bom dia, lindo Já estamos preparados aqui Oxi, o que que é isso? Um alongamento Alongamento sapo É nóis É nóis Ju Obrigada Vilmi Falou moleque Tchau Faz uns 4 meses que eu inseri esses novos hábitos na minha vida Inclusive o exercício físico E o exercício mudou a minha vida Eu posso dizer que todos esses hábitos são incríveis Mas o exercício eu não abro mão, sabe? Eu não consigo ficar sem Porque foi um hábito tão gostoso que eu criei Que eu tenho prazer hoje de acordar E fazer o meu exercício 7 horas da manhã Então o exercício ele tem colocado desafio na minha vida E eu tenho visto evolução aos poucos, sabe? Há 4 meses atrás eu não corria nem 300 metros E hoje eu corro 3,5km Tipo, de boas assim, sabe? Então cada dia eu treino Cada vez que eu vou Que eu faço corrida Ou que eu aprendo uma nova modalidade de treino De exercício Eu me sinto tão bem Eu falo Nossa, Júlia Você não conseguiu fazer nada Júlia, você era super sedentária E agora você tá tipo Uhul Você vai virar uma atleta O que eu faço é funcional com Miranda Que é o tipo de exercício físico Que eu mais gostei de fazer E eu acho isso muito importante Quando você for inserir Ou quando você for começar a fazer Um tipo de exercício físico Pensar em algo que te dê mais prazer E não que você tenha que fazer Por obrigação Ou porque esteticamente funciona mais rápido Enfim, gente Isso não dá certo Pense realmente na parte saudável Que vai mudar na sua qualidade de vida E não só na sua aparência No seu peso Ou na balança Depois que eu comecei a pensar assim Eu não tenho vontade de desistir Todos os exercícios que eu comecei um dia Porque eu precisava emagrecer Porque eu precisava perder peso Porque eu queria minha bunda mais dura Eu desisti simplesmente de desistir Porque são resultados que às vezes demoram pra acontecer E às vezes a gente tem uma expectativa X Tipo, aquele corpo daquela modelo na nossa cabeça E assim, vai ter, não vai ter Porque aquele corpo daquela modelo É daquela pessoa Então você já tá começando errado A se comparar com outra pessoa E tá começando errado também Porque se estiver na revista Tem Photoshop Então não é real Hoje eu que vou cozinhar Então eu faço o almoço Deixo meio que tudo pronto O arroz tá pronto O feijão tá pronto É só esquento E faço a mistura Por exemplo, a carne Que hoje a gente vai comer frango Filé de frango Mas não é todo dia que eu cozinho Guia às vezes cozinha E a gente divide muitas tarefas aqui de casa A gente é parceiríssimo nas tarefas de casa Então geralmente quem cozinha Não lava a louça Então hoje não é meu dia de lavar a louça Hoje é dia de cozinhar Olha só O almocinho pronto Filé de frango Salada de ovo cozido E batata E arroz Inclusive amor Experimenta aí o filé de frango Você vai falar pras pessoas O que eu errei desse filé A gente comprou pimenta Um potinho de pimenta Como vocês já viram Só que a gente nunca experimentou ela Primeira vez que a gente experimentou E a Júlia foi e colocou Duas pimentas inteiras Agora tá pegando fogo Tá saindo pras orelhas A gente deu uma amenizada No fundinho lá Fica quente o negócio O gosto fica super bom Só que eu coloquei demais Inclusive essa pimenta Ela é tão forte Que eu fui coçar aqui Essa área do meu bigode Começou a pegar fogo E o Guilherme Tá pegando fogo Todo meu rosto Meu Deus do céu Aí depois eu fui experimentar Pegando tudo fogo Minha garganta também Aí eu tentei dar uma amenizada Não vai ter explicação Vacilei Vacilei no almoço de hoje Como eu disse Quem cozinha não lava a louça Então hoje é dia de Guilherme não orava a louça Vou dizer uma coisa Tem um caminhão de louça aqui Claro meu amor Eu não brinco em serviço não Solta a bucha A hora do almoço A hora do almoço Foi uma coisa que a gente mudou Também aqui em casa Porque a gente tinha o hábito De pedir comida todos os dias A gente achava assim Eu vou gastar uma hora e meia Cozinhando Sendo que eu posso buscar a comida Comer E que seja em 30 minutos Eu comer Em meia hora eu descanso E volto a trabalhar Só que a gente pensou Que seria muito legal Economizar aquele dinheiro Da marmita Que é um dinheirão por mês Pra gente fazer compra Obviamente com aquele dinheiro E conseguir cozinhar em casa Só que na hora que você cozinha Você sabe que você tá comendo Que tempero que você colocou Quantidade de sal Qual é aquele alimento E você escolhe o que você quer comer E uma das coisas que a gente queria É comer mais saudável Então foi preciso a gente Começar a cozinhar a nossa comida Pra gente conseguir comer mais saudável E economizar aquele dinheiro Do marmitão, gente Que é a coisa melhor A gente gasta um pouquinho mais de tempo Meia hora a mais, eu acho Do que quando a gente pegava marmita Colocando ao todo Nosso horário de almoço E a gente come bem melhor Cozinhando E uma coisa que é muito importante também É a gente dar esse tempo do corpo De acelerar e desacelerar Então a noite vai desacelerando Pra você dormir Depois você vai acelerando Pra você acordar E não já acordar E de repente quer desacelerar E ele não consegue dar insônia Porque tá tudo errado Nada dessa vida é fácil, né? O que é bom não é fácil E gente, dá pra fazer Eu sei que eu sou casada faz um ano Que eu não tenho filho Que eu não tenho um trabalho Que eu tenho que acordar tão cedo Mas a gente consegue fazer Se você não conseguir fazer de manhã Porque você tem que acordar 5h30 da manhã Pra ir trabalhar Mas que você faça Em algum horário do seu dia Não deixe de priorizar você Porque senão sua vida vai estar Tudo ao contrário E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da minha nova rotina De acompanhar o meu dia De acompanhar a minha manhã Com esses novos hábitos Me conta Que novo hábito Que você quer inserir na sua vida Que você já inseriu Enfim Como que anda a sua rotina Como que anda a sua vida Sobre tudo que eu falei aqui Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau